Desde você meu combustível Eu que pensei ser invencível Não me dei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Oh! Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor Não tenho mais alternativa Esqueça o que você me deve Não quero mais ter recaída Melhor pensar que não me serve Me machuquei, mas estou viva Tudo que é seu vou devolver Embora eu esteja prevenida Preciso parar de te ver Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Oh! Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor e paz Pra encontrar o amor Fiz de você meu combustível Meu horizonte, meu abrigo E num momento mais sensível Quis ter você sempre comigo Não vou deixar cair o nível Te transformando num castigo Eu que pensei ser invencível Não me dei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Oh! Quase entrei num beco sem saída Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Por querer te amar demais Oh! Oh! Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor em paz Hmm... Pra encontrar o amor em paz Oh! Pra encontrar o amor Oh! Oh! O amor Amém.